Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Temer recebe daqui a pouco no Palácio do Planalto o presidente da Macedônia, George Ivanov. Ele está em visita ao Brasil e será recebido com honras de chefe de Estado. Os dois presidentes participam de uma reunião de trabalho e almoçam juntos no Itamaraty. Ivanov vai ainda inaugurar aqui em Brasília a Embaixada da Macedônia, a primeira do país na América Latina. Brasil e Macedônia estabeleceram relações diplomáticas em 1998. Em 2016, o comércio bilateral foi de mais de 19 milhões de dólares, com superávit de 13 milhões para o Brasil. E o presidente Temer participou agora pela manhã da posse da nova diretoria da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. O presidente da CNA, João Martins, foi reeleito em setembro para um mandato até 2021. Em seu discurso, Temer destacou que o agronegócio é o principal responsável por manter a economia brasileira e produzir alimentos para o mundo. Nós temos que ter empenho extraordinário porque o Brasil pode ser o celeiro do mundo. Estou dizendo obviedades, mas obviedades que eu ouço quando viajo pelo exterior, as altas extensões territoriais, A tecnologia extraordinária com que hoje se utiliza na agricultura brasileira, está aí o nosso Blairo Maggi, para testar esses fatos, são reconhecidos no exterior e muitas vezes copiados no exterior. Então nós temos que ter consciência absoluta de que este é um grande momento para o Brasil. O presidente voltou a defender a necessidade de aprovar a reforma da Previdência Social. Temer explicou os principais pontos da proposta e ressaltou que ela garante direitos adquiridos, além de acabar com privilégios. Nós diminuímos o tempo de contribuição e digo que isto se volta para os mais pobres, porque os senhores sabem que os mais pobres são aqueles que muitas vezes interrompem o recolhimento previdenciário e para alcançar a aposentadoria só a alcançam com 65 anos de idade. Ora, se nós diminuímos o tempo de contribuição para 15 anos, isto está significado que vai beneficiar os mais pobres. Então este também não é um fundamento para negar a aprovação à reforma da Previdência. A expectativa do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, é que a reforma da Previdência seja votada no máximo na semana que vem. A declaração foi dada durante a entrega do Prêmio Líderes do Brasil, realizado pelo Grupo de Líderes Empresariais no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Henrique Meirelles recebeu, durante o evento, o Prêmio de Economista do Ano. Achamos que o melhor momento é agora, em que começa a ser discutido possivelmente na quinta-feira e se tudo correr bem, então seria votado na próxima semana. Mas o importante é que será votado se tivermos segurança de que todos os votos necessários para a aprovação já estão definidos. Isto é um processo que está sendo conduzido diretamente pelo presidente da Câmara, Rodrigo Baia, e pelo presidente da República, Michel Temer. Portanto, é um projeto que está em andamento. A situação melhorou muito nas últimas duas semanas, quando a necessidade da reforma ficou cada vez mais consolidada. O Comitê de Política Monetária, o COPOM, pode baixar novamente a taxa básica de juros na próxima reunião em fevereiro. A expectativa está na ata da última reunião do Comitê, realizada na semana passada, quando a Selic atingiu a taxa mínima histórica de 7% ao ano. Mas as reduções em 2018 irão depender da continuidade das reformas e ajustes necessários na economia brasileira. A AGU deve protocolar hoje, no STF, acordo entre bancos e poupadores sobre perdas com os planos econômicos Bresser, Verão e Collor 2. Ontem foi fechado um acordo entre a AGU, o Banco Central, o IDEC, a Frente Brasileira dos Poupadores e a FEBRABAN. E hoje, no programa Por Dentro do Governo, transmitido pela TV NBR, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, falou sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti, a redução de casos de AIDS no país e a informatização do SUS. No programa Por Dentro do Governo, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que o país tem conseguido reduzir os casos de dengue, zika e chikungunha. O ministro alertou, no entanto, que a eficácia do combate ao mosquito Aedes aegypti depende do engajamento de toda a sociedade. A sexta-feira sem mosquito é realmente uma tentativa de que toda semana as pessoas, ao término do expediente, nas empresas, nas escolas, sejam estimuladas a chegar em casa e eliminar os focos do mosquito. Como ciclo de vida do mosquito é de uma semana, com este formato de combate nós poderemos melhorar a atenção em relação a essa questão. Cada cidadão é responsável por combater o mosquito. Não há força pública capaz de estar em todos os lugares. Portanto, é tarefa dos 200 milhões de brasileiros eliminar o Aedes aegypti. Ricardo Barros também falou sobre a política do governo para expandir o diagnóstico da infecção pelo HIV e garantir o fornecimento gratuito de medicamentos antirretrovirais. O investimento é muito grande. Adotamos o melhor medicamento do mundo, o dolutegravir, para os pacientes diários. Nós estamos já com 300 mil pacientes com este medicamento novo, que custava 20 reais quando eu assumi o Ministério há um ano e meio atrás e hoje estamos comprando a 3 reais. Então, essa nossa determinação em baixar preço, comprar mais barato e ampliar o acesso às pessoas é fundamental. Portanto, é o melhor programa do mundo de combate ao HIV ou do Brasil. Outro assunto do programa Por Dentro do Governo foi a informatização das unidades básicas de saúde. Todas as unidades básicas de saúde do Brasil serão informatizadas, 40 mil unidades básicas de saúde. Credenciamos várias empresas a um preço fixo. Centenas de empresas podem ser escolhidas pelo prefeito. Qual ele quer para instalar no seu município? Tablet, computador, conectividade, qualificar pessoas, biometria do usuário, biometria do funcionário. Nós vamos poder fazer com que o sistema rode melhor e cada pessoa tenha o seu prontuário eletrônico, todo o seu histórico de saúde na sua mão para qualquer atendimento que ele precise, em qualquer lugar que ele esteja. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, também falou sobre o novo modelo de tratamento da hepatite C. Este plano implica na compra do tratamento e não do medicamento. Nós credenciaremos as empresas e vamos permitir que elas acessem aos pacientes, façam o tratamento e tragam o atestado de cura, aí sim receberão valores que hoje estarão em um terço do que pagávamos há dois anos atrás. Portanto, pagamos menos, damos mais acesso às pessoas. Esta é a política do ministério, comprar mais barato para atender mais gente. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal.